Malfurion contra Medis! Que comecem! Tenho que proteger a natureza. Você tem que proteger a natureza. A vida da natureza. Quem tem um ataque para o nosso Senhor? Ah, pera. Devemos pegar essa natureza. Você está brincando de um ataque. Se o senhor se quiser descanso. Devemos pegar o nosso próprio corpo. Eu tenho que apagar o nosso corpo. O meu corpo, você está brincando de um ataque. Eu tenho que apagar a natureza. Tá feito. Eluna, guie minha lança. Eluna, guie minha lança. Eluna, guie minha lança. Eluna, guie minha lança. O que tá feito? 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 O que tá feito?